Padre Nosso Um dia bem cedo Me disse até logo E um beijo me deu No frio da noite Passaram os dias Os meses passaram E nunca voltou Padre Nosso Que amargura ontem sente Quando soube da notícia Quando soube da notícia Que ela amava o novo alguém Padre Nosso Se o amor é um pecado Para que me incendiaste Para que me incendiaste Deste modo coração Eu, porém, lhe perdoo essa falta Sem ressentimento Não guardo rancor Ainda a quero Com toda a minha alma Com todas as forças Pois sou todo teu Padre Nosso Que amargura ontem sente Quando soube da notícia Quando soube da notícia Que ela amava o novo alguém Padre Nosso Se o amor é um pecado Para que me incendiaste Para que me incendiaste Deste modo coração Adi Mandate во Amos Ben Amos Espirito Amos G Mes蛇 Amos Espirito Amos Espirito Amos